E esse patamar? A gente já tinha definido, eu já tinha definido que ia pro Juventus, já tinha aceitado. Só que o treinador foi mandado embora, na semana. Qual era o treinador, você lembra? Não lembro. Mas até pra pegar carona nessa informação que você tinha decidido da Juventus. Ficou uma ponta não amarrada, um desejo, uma vontade não cumprida, esse sonho de Europa. Saber o nível que você tinha ali naquele momento, não ter sido esse jogador de Europa, ficou algo que você acabou não realizando pra você? Zero, 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 zero. Todo mundo me questiona sobre isso. Você tinha potencial de jogar uma Champions, uma parada assim, um nível de futebol um pouco mais elevado. Mas eu não tenho nenhuma, nada de remorso, de nada. Eu acho que eu vivi muito bem o futebol brasileiro. Meus objetivos, a princípio, no futebol, era dar uma vida melhor pra minha mãe.